Você é surda e apitou, desgraça Isso tinha que fazer antes, Anderson, não é agora não Ele que foi todo babo, ele que foi babo Ele que foi babo, o corpo Tem disputa de bola aí, velho Deixa lá, deixa lá Ai, amei com meu coração A gente vai ganhar logo, velho Não é assim mesmo, a primeira bala é desgraça, dá para tirar logo Porra E se ele quis chutar, então deu pra ele fazer, hein? É meu, véi, só tem canhoto. Só tem canhoto, véi. Ô Felipe, só tem canhoto, não baba, véi. Que que ganha? Que vierre da porra, véi. Que vierre da porra. Só pra você perceber que é melhor, deixa o canhoto. Faltou Reds aqui, véi. Não, aí ia fuder o baba. Ah, meu filho, a bola do jogo. É pra botar esse aí, véi. É pra botar esse tivete aí no lugar do outro. O outro é muito mais caralho. Oxê, rapaz. Que verdade é essa aí, véi. Como é que você vai tomar no seu cu, rapaz? É, rapaz. É de viado, rapaz. Bateu, 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 vi. Vamos aí, véi. Esse cara não assume, véi. É, rapaz. Valeu, valeu. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. O pivete parecia que não queria agarrar, né? Você viu? Tá morrendo bem, joga assim, né? me andou. O pivete parecia como é verdadeiro. E aí, tá só lindo, João? E aí, porra. Ele tá parecendo... Para a 쓰ca, povo. Vocês têm uma conta aí? Tá 1x1 1x1 já? Foi rapidinho Trabalha a bola atrás Boa! Boa, Maroni! Vem, cabelo! Vai embora, vai embora! É, valeu, valeu, valeu Porra, acima dele, pai, ladrão! Para ele, vai embora Nao, 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 nao Tudeiro E aí